Cabo da Polícia Militar aqui de São Paulo trata depressão e sofre com a falta de acompanhamento psicológico. Quem traz as informações sobre esse caso aqui no Jornal da Manhã é o repórter Leonardo Martins. Há dois anos, o cabo da Polícia Militar, Kaique Silva Siqueira, sofre com o estresse do trabalho e toma três remédios diferentes por dia para tratar um quadro de depressão. Quando eu tentei suicídio no ano passado, eu cheguei a tentar um suicídio e foi negado o afastamento. Sendo que após receber a alta do hospital, eu voltei para o serviço imediatamente, cerca de dois, três dias depois da minha alta do hospital, da minha internação, após tentar o suicídio. Desde então, com dezenas de pedidos médicos, o cabo de 24 anos passa os dias lutando para conseguir o aval de afastamento definitivo do trabalho. Segundo um dos relatórios médicos enviados à reportagem pelo PM, o psiquiatra Fernando Mayberg Mauade justifica mais uma das solicitações de afastamento de Kaique, alegando que o policial apresentava tristeza profunda, ideação suicida frequente e heteroagressividade. Mesmo assim, segundo relata o PM, ele sempre foi obrigado a ir para o serviço. Hoje eu não consigo vestir uma farda, não consigo ver uma viatura, eu tenho medo. Tenho medo da polícia hoje, tenho medo do que pode ser feito comigo. Tenho medo e eu criei essa coragem de estar aqui procurando a mídia para procurar uma saída. Não tenho como pagar um advogado para estar entrando com uma medida judicial, porque também isso mexe no financeiro da gente. Então eu estou pedindo ajuda para que seja, porque se eu deixar de trabalhar, eu não tenho condição de trabalhar, eu estou empurrando com a barriga em atestados. Segundo o presidente da FENEM, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares, coronel Elias Miller da Silva, o caso de Kaique representa um problema comum nas PMs brasileiras. Dentro da medicina não é correto e se estiver ocorrendo tem que ser denunciado e tem que ser apurado. Não tenha nem dúvida, porque isso acaba concorrendo até para causar lesões ou a morte de alguém. E uma vida que seja não tem preço, então nada justifica. Não tem efetivo? Não interessa. Eu não vou suprir a falta de efetivo colocando uma pessoa que está doente a ficar com uma arma na rua. Isso aí é uma loucura. Em nota, a Polícia Militar disse que o policial foi afastado por 10 dias e antes remanejado para o serviço interno, em razão da sua condição de saúde. A PM, no entanto, não detalhou os motivos das negativas para o afastamento após as dezenas de relatórios psiquiátricos apresentados pelo policial. A corporação afirmou também que conta com psiquiatras próprios e conveniados, além de psicólogos que atendem nos núcleos existentes em todo o estado. Obrigado.